Ai, eu to com um pouco de medo... Ai, olha para trás, né? Eu não vou nem olhar para trás. Segura a câmera agora. Segura a câmera. Tô com medo nessa porra. Pucha! Seja o que Deus quiser agora, fodeu! Segura a câmera. E aí E aí E aí E aí Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, que bom, que acabou!